Música A ONG que distribui alimentos de graça para famílias com renda de até 100 reais por integrante Compartilha mensalmente 223 toneladas de frutas, verduras e legumes O mundo hoje trabalha contra o desperdício de alimento, contra lixo Então a gente faz um trabalho de alimentar quem necessita Alimentar animais, produção de animais E gerar esterco orgânico para você voltar para a terra E voltar através de fertilizante para produzir mais Estiveram presentes os vereadores Marcos Bernardelli, Jorge da Farmácia, Luiz Rossini, Nelson Osseri E representando a presidência da Câmara, o vereador Felipe Marquesi Que exaltou o objetivo da ONG de alimentar a população mais carente Um trabalho que atinge milhares de pessoas A gente pode ver que Campinas hoje, todos os bairros vulneráveis Os bairros periféricos da cidade Os bairros que tem necessidade, as suas necessidades familiares O ISA chega até esses bairros Ajudando, dando os alimentos, a parte dos legumes para as famílias Então participar de um evento como esse, comemorativo De uma instituição como essa Para mim é uma honra estar podendo falar em nome da Câmara aqui hoje neste evento Os funcionários do Instituto vão até os boxes no SEASA E pegam os produtos que não vão ser mais comercializados Chegando aqui neste galpão, os alimentos passam pela esteira Os que estão em condições, eles são separados e vão para a higienização Os alimentos que não estão mais adequados são separados para serem comercializados aos animais Tudo certo, eles são encaixotados e aí está pronto para chegar à mesa Nas entidades, hospitais e na sua casa Esses alimentos chegam com qualidade nas mesas das famílias Que precisam passar por um cadastramento Hoje a gente pode dizer que 99% das famílias atendidas pelo ISA estão abaixo da linha da pobreza Não teriam condições de estarem comprando esse alimento E o cadastramento ele é feito com carteira de trabalho, RG, CPF Então não tem como não comprovar esse tipo de vulnerabilidade Com certeza com esta crise que o nosso país, que a nossa cidade vem enfrentando Até pessoas de classe média tem procurado Então a instituição tem feito o seu papel de atender nos quatro cantos da nossa cidade